E nunca foi sorte, sempre foi Deus, tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada e graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus, tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada e graças a ele eu sou o rei Eu sou o rei da vaquejada E nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei Eu sou o rei da vaquejada A CIDADE NO BRASIL